Meu filho, em todos os momentos de sua vida, lembre-se sempre a humildade, a simplicidade, a ética profissional tem que caminhar lado a lado com você. E não se esqueça de todos os dias agradecer a Deus e rezar pelo seu anjo da guarda. Use sempre na sua vida profissional e pessoal o bom senso e o equilíbrio e faça tudo com amor, com muito amor. A família, os amigos, os companheiros de trabalho são pessoas muito importantes na sua vida e você é muito importante para você mesmo. Não se esqueça nunca de você. Se dê prazeres de coisas bonitas e gostosas. Se faça feliz. Peça a Deus para estar sempre do seu lado e para que todos que se aproximarem de você sintam a presença dele, na alegria, no sorriso, na bondade, na caridade e no amor. Lindo, né? Isso sim é aquele presente que veste o coração para o resto da vida. Lindo, né? Lindo, né?